Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em abril, a produção do petróleo do pré-sal totalizou 1.785.000 barris de óleo por dia. O volume representa um novo recorde, com um aumento de 2,3% em relação a março. Essa produção do pré-sal, que é uma área de reservas petrolíferas de alta profundidade e que passa por parte do Sudeste e Santa Catarina, correspondeu a mais de 54% do total produzido no Brasil. Um campo na Bacia de Santos foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Esse local produziu, em média, 898 mil barris de petróleo por dia e 38 milhões de metros cúbicos de gás natural também por dia. A produção de abril saiu de mais de 7.500 poços. Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por mais de 94% do volume retirado. Com o desconto de 46 centavos no preço do diesel já em vigor, o governo intensifica a fiscalização. Os postos que descumprirem o acordo fechado entre governo federal e caminhoneiros podem receber multas e até serem interditados. E um número no WhatsApp está à disposição para receber denúncias. Evilásio saiu de Santa Catarina no sábado e já abasteceu com desconto. Ele está indo para o Piauí e espera também encontrar preços baixos até lá. Eu abastei lá no posto Consenso e estava a baixar os 46 centavos lá. A partir do momento em que receberem o diesel mais barato das distribuidoras, os postos de combustíveis são obrigados a repassar ao consumidor final o desconto de 46 centavos no óleo diesel. Esse desconto tem de ser sobre o preço que era praticado no dia 21 de maio. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do Piscofins e subsidiar uma parcela do desconto. O dono do posto que não repassar o desconto ao consumidor final está sujeito a multa que pode chegar a até 9 milhões e 400 mil reais. Além disso, ele pode ter a atividade suspensa, o posto interditado e até ter caçada a licença para atuar. Quem flagrar um posto vendendo diesel sem desconto pode enviar denúncia para o WhatsApp do governo federal, número 61991496368. Com o fim da paralisação, o governo vai se concentrar na fiscalização para que todos os itens do acordo com os caminhoneiros sejam cumpridos. Os 46 centavos, a própria BR distribuidora já se antecipou e fez o desconto de todo o seu estoque, independente de quanto ele tenha custado, na redução de 46 centavos. E o governo, nesse momento, como eu lhes disse, está se reajustando para a fiscalização disso e todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. No Distrito Federal, além de conferir a redução do preço do diesel na bomba, o PROCON está checando se os donos de postos aproveitaram a paralisação dos caminhoneiros para aumentar de forma abusiva o preço dos combustíveis. Nós pedimos a nota fiscal de compra do produto, por exemplo, de um mês atrás e por quanto o posto estava vendendo naquele momento, certo? O estabelecimento estava vendendo. E de agora, de hoje, por exemplo, quanto ele comprou o combustível hoje e por quanto ele está vendendo o combustível hoje. Se ele aumentou o percentual de margem de lucro dele, sem justificativa, então ele pode ser autuado. Marcleo está indo para Goiânia. Ele ainda não abasteceu após a redução do diesel, mas já ouviu notícias de que o preço está mesmo mais baixo. Para lá está mais baixo o preço. E vai compensar. 3,40, 3,80, por aí lá. A média lá está essa. Quase 6 bilhões de dólares. Este foi o valor que o Brasil exportou a mais do que importou de outros países no mês passado. Apesar da greve dos caminhoneiros, a expectativa para o ano não foi comprometida. O Brasil exportou mais do que importou de outros países em maio. O superávit no mês foi de quase 6 bilhões de dólares. Destaque para o crescimento nas vendas de bovinos vivos, petróleo bruto e soja e derivados. Aliás, maio foi o melhor mês da história em relação ao volume de soja embarcada. 12 milhões de toneladas. O resultado foi o terceiro melhor já registrado em um mês de maio, desde o início da série histórica do governo, em 1989. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a paralisação dos caminhoneiros teve impactos, tanto nas importações quanto nas exportações do mês, mas não compromete a expectativa para este ano. O saldo comercial anual esperamos que encerre na casa dos 50 bilhões de dólares, com o crescimento tanto da exportação quanto da importação. E realmente duas semanas não é suficiente para comprometer o movimento de um ano todo, que é um movimento muito significativo e vem crescendo desde o ano passado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu a comercialização de 31 planos de saúde de 12 operadoras, em função de reclamações dos usuários sobre a cobertura assistencial desses planos. A medida é resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento, realizado a cada três meses, e começa a valer na próxima sexta-feira, dia 8. Cerca de 115 mil e 900 beneficiários que já possuem esses planos estão protegidos, ou seja, continuam a ter assistência regular. E as operadoras só poderão voltar a vender esses planos quando comprovarem melhoria no atendimento. Para acessar a lista de planos suspensos, entre no site da agência em www.ans.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho